Vamos lá, vamos começar Ai, eu não sei dançar E agora? Que bom Hum, deixa eu pegar um negócio aqui Ai, não achei Não achei, não achei E agora? Opa Tá pequenininha Eu que mando aqui, comando Ah, deixa que eu te ajude Ritinho, não, não ajuda Ah, eu vou te ajudar sim Não 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 ajuda O que você está fazendo aí, meu Deus? Ah, tá muito bamba isso daqui Será que eu vou conseguir aguentar? Vai, linda Eu confio em você Rajado? Foi você que disse isso? Eu vou te perguntar de novo Foi você que disse isso? Muito bamba isso daqui Ritinho Sai de baixo de mim, por favor Não, eu vou cair Vamos Opa Nossa, agora Agora eu perdi Nossa, eu tenho que me equilibrar Deixa eu pensar o que eu posso mudar em mim É nenhuma coisa Ah, não Tô perdendo o carnaval É bola O quê? Eu nunca conheci essa palavra Eu sou de origem inglesa Que bola sou Ah, não Já disse que eu não sei O que é isso Eu consegui Eu consegui Viva, eu consegui Vamos bater palmas Viva, viva Viva aquele cat Esse é o meu nome Fecha com as cortinas Tchau 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 Tchau